Bem-vindos a mais do Pé do Presto. O episódio de hoje é o episódio do Catarse. Todo mês eu faço um episódio falando sobre, fazendo uma seleção sobre vários projetos que estão encerrando no finalzinho do mês vigente, no caso fevereiro de 2022, e no mês seguinte, que é março de 2022. Projetos do Catarse que estão finalizando o seu tempo de arrecadação. Para quem não conhece, a plataforma Catarse é essa que está aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês. Ela é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda vários projetos a saírem do papel, a saírem da cabeça das pessoas e tomarem vida. E aí ela tem vários tipos. Eu falo aqui sobre alguma coisa de literatura, quadrinhos e jogos, que é uma área que eu gosto mais e que o canal tem mais a ver, o canal de quadrinhos, que é o canal do Presto. Mas tem várias outras coisas, arquitetura, urbanismo, design e moda, fotografia, teatro e dança, socioambiental. Então ela funciona para vários tipos de financiamento. E eu vou falar sobre alguns deles. Fiz uma seleção, nem tudo que tem na plataforma está aqui nesse vídeo, mas eu começo com literatura. Os melhores contos de fadas asiáticos por Marina. Aqui essa autora, na verdade, ela é uma editora que está fazendo uma coleção bem legal. Já lançou vários livros de contos de fadas de lugares diferentes, desde os clássicos, até, né, dos irmãos Green, até os... Ela mexe com... Aqui a gente tem contos de fadas nórdicos, fadas celtas e agora contos de fadas asiáticos. É um livro bem bonito. Eu tenho uma das edições, eu acho bem legal o tratamento editorial deles. Meta tudo ou nada de 140 mil, uma meta bem alta, mas que eles já estouraram com 379 mil reais. Para vocês verem que a Marina aqui, ela é reconhecida entre os apoiadores do Catarse, pelo menos. Bem, como eu disse, são os melhores contos de fadas. Ela faz uma seleção de vários contos de fadas asiáticos, tem várias imagens muito bonitas. E são cerca de 150 contos que vai ter aqui nesse livro. Em 320 a 400 páginas, né, dependendo das metas que são batidas. E aqui, o lance legal do Catarse é que sempre, dependendo, né, da editora, dependendo da pessoa que está fazendo o projeto, tem o lance das metas estendidas e já bateu várias metas, esse específico, com vários contos a mais. Inclusive, o conto da princesa Kaguya, que foi a novela que inspirou o conto da princesa Kaguya, que é a animação japonesa do estúdio Ghibli. Bem, meta tudo ou nada, já bateu aqui até o dia 13 de março, é possível fazer o apoio. E a partir de R$ 72,00, mais o frete, o frete está incluso, o frete grato para todo o Brasil, R$ 72,00 vocês recebem o livro em casa para julho de 2022. Ainda tem marca páginas, sticker adesivo dragão e o nome dentro do livro, né, dos apoios. E é possível também adquirir as outras obras, o principal é o livro, ou essa coleção, né, que são vários livros que essa editora acaba trazendo para o Brasil. Interessante. De literatura, vamos para jogos já, lições RPG, jogo narrativo entre mundos. É um RPG da AVEC Editora, é um RPG para quem está querendo entrar nesse meio RPGístico, conhecer um pouco. São regras bastante simples que vai se passar. E também, esse projeto é o jogo de RPG mais o romance do Jorge Palpaços, para ambientar o cenário. Jogo narrativo e romance sobre viagens para outros mundos. Enfim, o livro, o manual vai ter 120 páginas coloridas, e o livro tem 200 páginas em preto e branco, papel polensoft. Para adquirir até o dia 18 de março, é possível adquirir esses livros. Aqui tem as versões em PDF, mas eu acho mais legal as versões físicas, como essa, do livro, em broxura, R$ 50,00, mais o frete de R$ 20,00, ou seja, R$ 70,00 para o Brasil inteiro. Aqui, a versão em capa dura, e a versão broxura do livro e do jogo de RPG. Seguindo para outro jogo, agora um jogo, um card game, Dungeons of Cards Zumbi. Esse Eduardo Santini, no final do ano, ele lançou uma proposta de jogo de tabuleiro bem interessante, que é um deck de cartas, que você precisa de alguns tokens para auxiliar. Mas são várias cartas que você vai comprando e vai compondo um dungeon, que vai compondo um labirinto. Ele pode ser dentro de cavernas, dentro de florestas, no deserto, qualquer coisa assim. Vai aparecendo monstros. Bem, você pode tanto utilizar como ferramenta para criar histórias e jogar RPG, quanto um jogo de tabuleiro mesmo, onde você vai andando e procurando tesouros, tentando sobreviver nesse labirinto. Nesse caso especial, ele fez uma adaptação para zumbis. E aí você tem que fugir de zumbis, além de tudo. A meta, tudo ou nada, de R$ 40.000,00 é alta. Ele está com R$ 3.000,00 apenas, mas tem 25 dias ainda. Tem basicamente um mês, até o dia 19 de março para conseguir. Aqui a meta é de R$ 129,00, depois vai ficar R$ 140,00. R$ 129,00, vem os dois decks. Ah, vem dois decks, quer dizer duas caixinhas, para ter uma variedade bem grande, com dois dados de seis lados. E o frete não está incluso. E aí, por R$ 219,00, você vem com os meeples, para você poder andar no tabuleiro. O jogo é de 1 a 4 jogadores, 60 minutos, mais de 14 anos. E aqui, para vocês verem como que funciona, como que é em mesa. É possível adquirir também esses tokens especiais, esses bonequinhos especiais para jogar. E aí vocês têm que... depende do quanto que vai ser o apoio. É interessante, acho que a proposta de jogo é uma proposta interessante e minimalista, por assim dizer. Bem, vamos continuar o vídeo, mas agora começar em quadrinhos. Guerreiros 2 é a segunda edição de uma antologia de histórias, são cinco histórias aqui, de quadrinistas brasileiros, que é uma iniciativa da Santos Comic Con Expo. A Guerreiro número 1 já saiu e é possível... Eu acho que é possível adquirir aqui nessa... olha só. É possível adquirir o primeiro volume nessa campanha também. O primeiro volume tem 48 páginas, esse segundo volume tem 60 páginas, Lombada Canoa. E está aqui embaixo, vocês podem ver. Aqui explica melhor quem são os autores, um pouco da arte deles. Nossa, a arte é... eu achei bem legal. Entre os artistas a gente tem o Rapuê Luiz, Clayton Loco, a Jazz Miranda, o Hamilton Santos, o Hamilton Santos eu conheço, Gabriel Jardim. Enfim, entra nesse projeto, é uma meta flexível, então não precisa bater a meta para o produto ser feito e enviado, mas até o dia 1º de março, para poder fazer a contribuição e a partir de R$18,00 com prete de R$10,00. R$28,00 vocês já sabem em casa o volume 2, aí tem o volume 1 também, ou os dois volumes. Os dois volumes é interessante. Com R$40,00 vocês têm as duas antologias de quadrinhos criadas, né? Ou pelo menos editadas pela Santos Comic Con Expo, que eu espero que eles voltem, que as exposições, que os eventos de quadrinhos voltem logo e acabem com essa Covid. Continuando, as guerras de Wallywood, da editora Script. Eu não sei o que aconteceu com os vídeos, que a estrutura do Qatar sempre tem um vídeo ou uma imagem em cima, e a Script colocou um vídeo para apresentar o que é as guerras de Wallywood e tal, mas está indisponível. Mas ignorem isso, porque aqui mais para baixo vocês vão conhecer um pouco melhor. O Wallywood e o Harvey Kurtzman são os dois autores dessas histórias, são histórias da Segunda Guerra Mundial também, como vocês podem ver aqui bem claramente. Tem outros tipos de guerra, aqui a guerra no Império Romano. Então, eles vão trabalhar por vários momentos da história, da nossa história, os piores momentos possíveis, que são as guerras. E o Wallywood é um autor bastante conhecido, principalmente pela revista que foi lançada pela editora Pipoca e Nanquim, uma das primeiras revistas que eles lançaram. Aqui a gente tem, então, mais um resgate histórico com 272 páginas, trazendo várias coisas da Fantagraphics. A Script deve ter tido um tratamento de cada uma dessas imagens e produziu esse volume. Tem até bastante, várias, várias páginas. Aqui tem a biografia do Wallywood. Enfim, entrem, conheçam, vale a pena. É um autor bem interessante, ainda mais para quem gosta de guerra. E aqui, até o dia 2 de março, é possível participar, fazer o apoio. E o livro é possível encontrar com R$ 89,00 e frete de R$ 103,00. Esse livro de 80 páginas com um print especial, que é um dos quadrinhos que vocês vão encontrar aqui dentro. Continuando, vamos para Storm Integral, volume 2. A editora Tundra trouxe esse outro resgate do Don Lawrence. É uma história holandesa que foi publicada aqui no Brasil. Pelo menos esse início, essas primeiras edições, ela já foi publicada aqui no Brasil, nos anos 90, início dos anos 90. E é, basicamente, o Storm. É um astronauta que viajou no tempo e foi parar num planeta Terra completamente caótico. É uma pós-destruição. E esse segundo volume a gente conhece um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse cenário. Bem, as edições que vão estar aqui dentro são as edições 5678 da série do Storm. E eu posso dizer, pelo primeiro volume, tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu comento sobre o primeiro volume, que eu gostei bastante. Ele tem uma pegada PUP, numa história bem simples. É um PUP anos 30, misturado com umas tecnologias e viagens espaciais da década de 50. E que é legal, acho que vale a pena. Tem nove dias para terminar, até o dia 3 de março. Vocês podem fazer o apoio. O apoio, que não é só pelo Catars, também pelo site deles, é possível fazer esse apoio. Então, pode escolher tanto um quanto o outro. Aqui, por R$69,00... Esse aqui está esgotado, foi as primeiras 72 horas. A partir de R$79,00, mais o frete de... Não, aqui. Mais o frete de R$25,00, R$104,00. Vocês recebem a revista do Storm, que tem cerca de 200... Tem 200 e poucas páginas, mas é um volume enorme. Não sei quem acompanha quadrinhos, mas quem compra as histórias das revistas da Mythos, a Gold Edition, embora não seja capa dura, é capa cartonada. Era até uma meta que eles queriam no primeiro volume, mas não foi batida. Esse segundo volume vai seguir a capa cartonada com orelha. Porém, naquele tamanho grandão. Se vocês verem as imagens que eles vão colocar... Ah, eles não colocaram. No outro eles tinham colocado. Mas aqui, pelo pôster, dá para imaginar como que é o quadrinho dentro. Normalmente, a gente vai ver capas ou qualquer print em eventos e tal, que a arte é maravilhosa e você vai ver o quadrinho dentro, ele não é tão bonito. Não. A arte do Don Lawrence é desse jeito ao longo de toda a revista, de todas as páginas. Então conheçam, entram no meu canal, no vídeo que eu fiz sobre o primeiro volume, eu mostro melhor cada uma das páginas e comento mais sobre a revista. Enfim, dá para comprar só o volume 2, mas dá para comprar o volume 1 e 2 também. Aqui, a entrega prevista para junho de 2022. Acabei não falando dos outros. O Wally Wallace... Wallace Wood é para março de 2022, ou seja, já deve estar pronto. E Guerreiro número 2 é para abril de 2022. Vamos lá. Dungeon Cards é para maio de 2022. E os lições RPG, também, vamos na versão física, para abril de 2022. Contos Fantásticos, Contos de Fadas Asiáticos é julho de 2022. Pronto. Falei de todos, acabei esquecendo, mas sempre tem uma entrega prevista. Nem sempre o produto é entregue nessa data. É bem comum que demore, depende da editora, depende do autor, mas pode ter o prazo bastante flexível. Porém, é uma forma para se balizar, pelo menos, como que anda o projeto de cada um deles. Bem, vamos lá. Vamos seguir para... Aqui, acabei de falar de Storm. Vamos seguir para o Rumor da Geada, editora figura, que sempre traz livros bastante volumosos e muito interessantes. Aqui, o Rumor da Geada vai contar uma história bastante onírica do Lorenzo Matone com Jorge Zetner. Aqui são dois autores, um italiano e o argentino, Jorge Zetner é argentino e italiano, que faz a arte e as cores, a colorização também, o Lorenzo Matone. Eles, juntos, vão contar uma história de amadurecimento pessoal, seguindo a Alice. Olha só um pouco mais das páginas. A arte é bastante interessante, uma arte bastante granulada. Na verdade, parece até que é um tipo de... aquele giz pastel, parece que é utilizado. Achei bonito, tem umas inspirações modernistas também no traço, nos quadros, nos requadros que estão sendo apresentados de várias vertentes, na verdade, dos movimentos modernistas. Enfim, a revista, ela tem... vai ter 128 páginas e tem 10 dias para terminar. Meta Flexível, então, vai ser entregue de qualquer jeito até o dia 4 de março para fazer o apoio, que os apoios começam a partir de R$ 60,00 com R$ 15,00 de frete para receber até mais ou menos abril de 2022 em casa. Continuando, Aquele no Jardim de Lua Zucchi. Achei muito bonitinho a proposta dessa história, mas, bem, o projeto vai até o dia 11 de março e é uma história completamente minimalista. A gente pensa que vai contar uma história sobre uma pessoinha perdida no jardim, ela tão pequenininha, tão pequenininha, que a história mesmo tem apenas 15 páginas. Então, é uma história de 16 páginas, um caderno só, uma história super minimalista, que vai misturar terror, mistério, tudo em preto e branco, como o próprio autor disse, Aja Nanquim. Entra no perfil do autor para vocês verem como que é o traço dele, para conhecer um pouco melhor. Depois, eu vou explorar melhor o Instagram desse cara, desse artista. Até abril de 2022, é possível conseguir a revista com frete de R$ 5,00. Então, R$ 20,00 que vocês recebem é praticamente um fanzine. É possível pegar outros produtos do mesmo autor, no caso, com o Luciano Ribeiro fazendo roteiro e o Luanzuki fazendo a arte. Ele tem essas outras duas revistas chamadas de passagem, são dois volumes, aqui explicam melhor. Um tem 28 páginas, o outro tem 44 páginas, tudo em preto e branco, parece uma coisa mais policial e tal. E é bem bacana, porque você pega o combo das três revistas com o frete grátis por apenas R$ 50,00. Eu achei super, super convidativo esse combo. Ele fica até abril de 2022 e deve ser entregue para todos os apoiadores. Continuando para Altai e Johnson. A editora Tortuga, uma nova editora que está surgindo, eles começaram aqui com dois projetos. Um, eles até comentam aqui, são os dois generais sobre uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem o Tiziano Esclave com o Giorgio Cavazzano, dois autores que já trabalharam. Bem, o Tiziano Esclave é o criador do Dilan Dog, Giorgio Cavazzano trabalha na Disney, mas já fez trabalhos também na editora Sérgio Bonelli. E a proposta é trazer uma revista com mais de 30 páginas, uma revista de detetive investigativa, mas, como vocês podem ver pelo traço, com uma pitada de humor. Isso aqui, o tipo de desenho, inclusive, me lembrou o look-look, como é esbelto o personagem. Então, bem, acho que eu contribuí nessa obra e estou com bastante esperança que eu goste bastante da revista. Bem, enfim, vai ter 300 páginas, o projeto até o dia 15 de março para fazer o apoio. R$ 40,00 é para você doar para alguém. Aqui tem, doem uma cópia e o resto fica por conta do Tortuga. Ele fica até um pouco mais barato e R$ 45,00 você compra o livro impresso. 300 páginas com frete de R$ 16,50, ou seja, R$ 61,50, essa revista de 300 páginas do Tiziano Esclave com Giorgio Cavazzano. Para entrega prevista para maio de 2022. Também é possível pegar outras revistas, tem o Escafandro aqui do Crime de Arthur Sabio, a Lady Murphy, mas entrem no projeto, conheçam um pouco melhor, porque vocês vão gostar bastante. E Contos de Honra e Sangue é uma antologia com cinco contos do Vander Antunes. Como vocês podem ver, Honra e Sangue deve ter uma pegada bastante violenta. São histórias, inclusive todas coloridas, numa revista de 60 páginas. Acho que eu vi mais ou menos por aqui, 68 páginas. Então, é uma revista grandinha, e ainda mais sendo colorida de forma independente. A editora Ultimate Bacon é muito pequena, dá para dizer até que é independente. Bem, meta R$ 3.400, já conseguiu R$ 1.900, é uma Metaflex, mas vale a pena fazer os 100%. Dia 23 de março, até dia 23 de março recebe apoio e usa apoio a partir de R$ 35,00 com frete gratuito, com frete já incluso, HQ Física. Essa aqui é sem autógrafo, PDF e aqui com autógrafo, que também com autógrafo fica um pouco mais caro, porque tem que passar pelo autor. Chega na gráfica, ao invés da gráfica já enviar, ele vai ter que enviar para o autor, e aí eles vão perder, vai ter um tempinho a mais e tal. Então, fica R$ 45,00, mas vale a pena ter o autógrafo do Vander. Olha só a arte, que bacana. Gostei tanto do traço dele, quanto da forma como ele utiliza a colorização. Ela traz uma iluminação um pouco diferente. Bem, enfim, quando chegar a revista, eu vou ler, e aí eu faço minha análise. Vocês veem nos vídeos de quadrinhos nacionais que eu faço. Continuando para Conto dos Orixás 2, O Rei do Fogo. Hugo Canuto voltando para o Conto dos Orixás, que é uma pegada super-heróica, Jack Kirbiana, dos Orixás, das várias histórias, das lendas dos Orixás, que são entidades da religião de matriz africana. E, bem, entrem, conheçam. Eu lembro que a primeira edição, ela fez bastante sucesso. Foi uma edição de furabolhas. E várias pessoas curtiram, trouxeram, inclusive, pessoas para curtir quadrinhos. A meta é de R$ 30.000, já bateu R$ 88.000, isso já explica. Mesmo faltando um mês para terminar. Até o dia 25 de março, vocês podem fazer a contribuição e recebe a revista com R$ 45,00. É uma revista de 80 páginas, com frete... Não, peraí, isso aqui é para fora do Brasil. Aqui. Com frete de R$ 10,00, R$ 55,00, vocês recebem o segundo volume. Mas, para quem não tem o primeiro, é possível pegar as outras edições, como só a primeira edição. E aí, depois... Bem, aí vocês procuram, hein? Aqui, ó, primeiro e segundo volume juntos. Tá? R$ 100,00 mais o frete de... Ah, o frete é gratuito, nesse caso. R$ 100,00 as duas edições do Conto dos Orixás. E não é tão fácil de encontrar essa revista. Realmente fez sucesso quando foi lançada pela primeira vez. O primeiro volume foi publicado em 2019, de forma independente. E aí, foi só aumentando o número de edições exemplares que foram sendo impressas. Inclusive, ganhou o Ângelo Agostini no ano 2000. Troféu a Bebê de Prata, de 2019. O Jabuti, em 2020. Enfim, é uma revista bastante reconhecida, não só entre nós que já lemos quadrinhos. Continuando para quadrinho nacional, RAT, do Rodinério de Souza, com a arte do Moacir Martins e do Vinícius da Silva. Esse é um misto de resgate histórico com um projeto que está na gaveta há muito, muito tempo. O Rodinério é um viciado e um Wester. E ele criou o seu próprio Wester, sua própria história. E isso nos anos 90. Bem, não vou falar mais, porque eu fiz um vídeo sobre isso. Tem um vídeo no canal comentando sobre a revista. Inclusive, eu já li a revista. Ela tem cerca de 60 páginas. E aqui, o Rodinério está junto com a editora Saikan. É como se fosse um selo da Saikan, que agora é o da Rosa Studio. A ideia é que sejam seis edições. E essa é apenas a primeira. A meta tudo ou nada, de 13.500, ele já atingiu 11.859, tem até o dia 2 de março para bater. Então, contribuam, ajudem a bater. Falta pouquinho para conseguir atingir o 100%. E, bem, é um resgate, é um misto de resgate. Na verdade, é um resgate e é um quadrinista brasileiro. A gente tem que, vale a pena ajudar o quadrinho e fomentar cada vez mais a cena de quadrinho nacional. A revista era R$ 29,00 nos primeiros cinco dias, mas agora é R$ 35,00 com frete grátis. Num formato, se não me engano, vai ser o formato Bonelli, de lá, o formato italiano. Então, vai ser um formato bem bacana para quem já curte o Western da Bonelli e tal. A entrega prevista é para maio de 2022 para o Brasil inteiro. Aqui vocês veem um pouco da arte. E é uma pegada de Western bastante interessante. Bem, conheçam, conheçam, entrem aqui, conheçam a obra, vai explicar um pouco melhor. E tem um vídeo no meu canal onde eu comento sobre o Bratch. Vamos lá, continuando para Diabolique e Nick Ryder, da Editora 85. Aqui, bem, quem me acompanha já sabe que eu gosto da Editora 85. Eu tenho, eu venho acompanhando ela desde o início, desde que eles começaram com o Damper, o quarto volume do Damper, já fizemos vários vídeos de leituras, tem os vídeos de resenha, tem o clube de leitura, tem entrevista. Dá para conhecer um pouco da Editora 85 pelo canal do Presto, mas conheço também Diabolique e Nick Ryder. Tenho vídeos comentando quem são esses personagens, já apresentando eles. E, basicamente, Diabolique é um assaltante, assaltante praticamente miraculoso, embora sem superpoder nenhum. É um personagem que foi criado nos anos 60, numa proposta de leitura super rápida por autoras mulheres, e que ele existe até hoje. Ele tem mais de, acho que, não sei se atingiu o número 600. Não, deve ter, acho que passou do número de 600 edições, com várias edições especiais. Essa, em específico, o formato do Diabolique. Eu tenho até aqui, o formato do Diabolique, ele é um formato de bolso, com quadrinhos, um tipo de proposta de leitura de dois quadrinhos por página, o que dá um dinamismo bem legal e a arte fica bastante evidente. Mas esse Diabolique que tem nesse projeto é um Diabolique, a versão gigante, a versão maior. E o Nick Ryder é um policial dos anos 80, por excelência, e que muita gente deve gostar. A meta 25 mil, está com 17 mil, ela é tudo ou nada, mas vamos ajudar a Editora 85 a atingir os 100%. Até o dia 17 de março, para fazer o apoio. Aqui tem todo o cronograma do Leonardo, da Editora 85, é possível adquirir os dois volumes da coleção, com frete de R$17, R$87, para maio de 2022 chegar em casa, ou compra a edição, só a edição do Grande Diabolique, que é R$26, só o Nick Ryder, que é R$44. Lembrando que o Grande Diabolique tem 164 páginas, aqui a arte, e o Nick Ryder tem R$380, R$388, quer dizer, tem quatro edições italianas do Nick Ryder. Então, explorem. Sempre que eu falo explorem, dá para ver todo o catálogo da Editora 85, dá para comprar aqui pelo Catarse mesmo. Ainda nessa, aqui já estou rumando para o fim do vídeo, Então, vou começar a falar mais sobre essas editoras que publicam os produtos da Sérgio Bonelli, que eu acompanho. A mesma, agora a Editora Saicam, o Brett é do Rodinério com a Saicam, agora a gente volta para a Editora Saicam com Bela e Bronco. Esse aqui é um resgate, mais uma vez, é uma história da década de 70, que nunca foi concluída aqui no Brasil, embora tenha sido iniciada, foi lançada pela Sérgio Bonelli lá na Itália, antes de se chamar Sérgio Bonelli, na verdade. É um derivado com dois personagens que vieram do História do Oeste, Epopeia Tri, que todo mundo sonha que isso aqui seja publicado mais uma vez, a jornada de uma família pelo Oeste ao longo de gerações. Enfim, não vou falar sobre Epopeia Tri, mas conheçam Bela e Bronco, esses dois personagens que são muito divertidos. A ideia é que se encerre em quatro volumes e, nesse caso, ele já está publicando o primeiro e o segundo volume, que compreendem as edições, não sei se ele coloca aqui no projeto, as edições 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 284 páginas cada uma das edições. O primeiro projeto, que vai até o dia 3 de abril, ele parte de R$ 87,00 mais o frete. De R$ 23,00, R$ 110,00 para ter os dois volumes, o que dá quase 600 páginas de Bela e Bronco e a metade da história dos personagens. E aí vocês conhecem um pouco mais, que tem bastante texto para explicar quem são eles, quem são os autores, o Dino D'Antonio, que é o argumentista, o roteirista, mas tem vários artistas desenhistas que trabalharam na história. que a história conheça um pouco mais pelo projeto. Tudo que eu faço nesse vídeo é fazer uma breve apresentação, porque é possível explorar muito mais nas páginas específicas. Então, sempre falo, entrem nas páginas. Continuando, agora a gente volta para a Editora 85, mas num selo especial que está sendo lançado, que é a Loro Bono Fumete. Aqui, no caso, é uma associação da Editora 85 com a Loro Bono para trazer Saguaro, o Agente Navajo, que é um título da Editora Sérgio Bonelli, que já foi encerrado lá na Itália e que vai trabalhar justamente sobre um agente indígena nessas reservas. Se eu não me engano, a história se passa na década de 70 ou 80. E aí, comentem aqui se eu estou errado e me corrijam. Até o dia 10 de abril, para conseguir atingir a meta, já vou falar mais uma vez de Belo e Bronco, Saguaro, também vai voltar aqui em vídeos, pelo menos no próximo vídeo do Catarse. O projeto é a partir de R$ 59,00, entrega para maio de 2022, com frete de R$ 16,00, ou seja, R$ 75,00 tem o primeiro volume. Mas, detalhe, esse primeiro volume tem mais páginas do que o normal, que a Editora 85 normalmente traz. Ele tem 484 páginas, reunindo as edições 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser uma velocidade bem grande de lançamento dessas edições. E, como dá para ver, só pelas capas já dá para perceber que é uma história com bastante ação. Bem, agora a gente passa para a Editora Grafite. Em segunda-feira, eles iniciaram um novo projeto, agora um outro resgate histórico, O Olho do Diabo, do Moazar Couto. É uma história que foi lançada, na verdade, são três histórias, que praticamente utiliza o cenário do cangaço como um personagem, uma das primeiras que inicia esse movimento, onde o cangaço começa a fazer parte cada vez mais, como muito além do que simplesmente o cenário, um personagem mesmo, como eu tinha dito. São histórias de horror, bem violentas e bem bacanas. Bem, ele começou agora, foi nessa última segunda-feira. É uma meta flexível, uma meta aberta. E a proposta da Grafite agora, nesse novo momento, que já tem uma nova gráfica que eles estão produzindo, as várias revistas que faltam serem enviadas, é de se fechar a meta, se bater a meta de R$ 29 mil em um mês, começa a fazer em um mês o Olho do Diabo. Se bater em dois meses, começa a fazer em dois meses. Se bater em três meses, começa a fazer em três meses. Se não bater em três meses, vai começar a fazer, de qualquer forma, três meses. Acho que esse é o prazo que o Wagner, lá da editora Grafite, está pensando em manter os seus projetos. Então, o Olho do Diabo, eu devo comentar ele várias vezes, é uma antologia com três contos de horror que vocês podem conhecer um pouco melhor. Tem um texto aqui que vai falar sobre o autor, vai falar sobre o projeto, como que funciona, 88 páginas, num formato 21 por 29, é um formatão e, bem, está tudo aqui bastante explicado. R$ 69,00 as primeiras 300 pessoas que participarem, por R$ 19,00. R$ 88,00 vocês recebem em casa, com entrega prevista para setembro de 2022. Continuando para aqui. Red Dragon. Red Dragon é uma editora que eu venho comentando, comecei a comentar sobre ela por causa dos produtos do Sérgio Bonelli, por causa do Catarse. Depois, em 2021, ela saiu do Catarse e agora ela está com a loja física, fazendo pré-vendas na própria loja. Uma coisa também que vai parar de fazer, que são as pré-vendas. 2021, na verdade, 2020, 2021, foram anos bastante difíceis para a editora Red Dragon. 2021 em específico, por causa da Covid, especificamente pegando uma das pessoas principais, um dos pilares da editora. O editor ficou muito mal. Eu não sei se ele foi hospitalizado ou não, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, enquanto a Covid acaba atingindo várias editoras, vários autores de formas diferentes, porque eles vivem em estados diferentes e cada estado tem o seu problema, a sua consequência com falta de papel, com falta de distribuição, a Red Dragon teve o problema da doença mesmo e que atrasou tudo. Bem, atualmente a gente tem essas várias revistas, dá para comprar diretamente no site da editora e tem ainda o Mr. No, que é o único, o Mr. No e a Última Caçada são os dois únicos que estão em pré-venda, porque eles ainda estão sendo, bem, ainda estão finalizando as partes editoriais. A partir de então, todo o produto da Red Dragon não vai ter mais pré-venda, vai ser, quando ele estiver pronto, ele vai para as páginas, ele vai aqui para o lançamento, para a loja. E é isso, esse foi o vídeo que eu falei, que eu quis fazer sobre o Catarse. Vários produtos, vários livros, quadrinhos, jogos, como eu disse, explorem a plataforma do Catarse. Ela é uma plataforma bastante importante para a cena nacional, tanto de quadrinistas, de autores independentes, quanto de editoras independentes. Então, são produtores iniciantes que precisam do Catarse para conseguir ver os seus sonhos, ver os seus projetos saírem do papel. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o Chopeado Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Pressugal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Também tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente guarda sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. Inclusive, tem entrevistas com vários desses editores que eu acabei comentando. E, bem, episódios atemporais, vale a pena conhecer. Sempre tem várias recomendações, então entrem lá e procurem nos agregadores de áudio. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E nessa semana, em específico, na verdade, por um bom tempo, eu não queria entrar em detalhes nesse, nesse episódio, mas todo mundo está acompanhando o que aconteceu com o Alessandro. É uma pessoa muito querida no meio e, pessoalmente, é um cara que eu acompanho os vídeos e que eu já conheci ele pessoalmente. A gente chegou a vir aqui em casa e lá para os... 2019, antes dos anos da pandemia. e foi um momento... foi um momento de aproximação bem bacana. É um cara muito bom, muito... que se doa completamente para tudo aquilo que ele faz, para todas as pessoas que ele ajuda. Ele é um professor por excelência, não só na sala de aula, porque ele é um professor de sala de aula, mas durante toda a vida dele. E, bem, teve... ele mora em Petrópolis, ocorreram várias coisas em Petrópolis e ele está sofrendo bastante com tanto perdas materiais quanto perdas emocionais de pessoas, de familiares que ele teve. Existe todo um projeto que está sendo mais ou menos coordenado de ajudar ele com o link do Catarse, que eu estou deixando o link do Catarse dele aqui embaixo no descritivo. Então, clicando, comprando por lá vai ajudar o Alessandro, mas também tem o Pix, que é possível fazer Pix direto para a conta dele para ajudar... uma ajuda imediata, mas, enfim, entrem, vejam esse link e comprem pela Amazon por esse link. Ele não vai dar nenhum... aumentar o preço, o valor de qualquer produto que você vai comprar. Ele simplesmente vai tirar uma parcela daquele valor total que ia para a Amazon vai para esses... para os apoiadores. no caso, por o Alessandro. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem o Catarse. Essa é uma plataforma que tem que ser sempre fomentada e ela é fundamental para a cena atual de quadrinhos e não só de quadrinhos de produção independente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons livros, bons quadrinhos, bons jogos. E é isso. Falou!